Música Economia que pode ultrapassar 1 milhão e 200 mil reais. Essa é a meta da atual gestão da Câmara de Limeira. Os detalhes do plano foram apresentados em uma coletiva de imprensa no Legislativo. O projeto 50 dias surgiu desde que a gente assumiu a presidência da Câmara. A gente tinha uma ideia de conhecer a Câmara Municipal e fazer um projeto para reduzir custos. Para o controle de despesas, o projeto apresentado pela mesa diretora da Câmara prevê revisão de contratos em 5 áreas. São elas, estrutura física, sistemas de informática, eventos da casa, locação de prédios e transporte. A reestruturação de cargos também será uma das medidas tomadas pela administração. O uso de mão de obra própria foi uma das estratégias tomadas para o corte de gastos. Alguns serviços que antes eram realizados fora da Câmara passam a ser feitos pelos reeducandos da casa. A gente tem um convênio da Câmara Municipal, FUNAP, que cede funcionários para a gente, reeducandos para a gente. Hoje a gente tem 5, 5 reeducandos trabalhando aqui na Câmara Municipal. Eles trabalham na parte de jardinagem, de limpeza geral. E é muito importante essa participação dele. A gente está, acho que a sociedade, estão sendo reintegradas à sociedade e a Câmara Municipal está ganhando com o trabalho deles. Exatamente. Nesses 50 dias a gente fez um trabalho voltado para transparência, moralidade e eficiência. No item transparência a gente buscou, além da redução de contratos com alguns clientes, a gente buscou a implementação de novas ferramentas que fornecem uma transparência maior para as contas públicas do Poder Legislativo. E a Câmara Municipal de Limeira passará a fornecer para a população esse portal da transparência que tem uma grande eficiência no sentido de mostrar as contas públicas, a folha de pagamento e todas as despesas e receitas do Poder Legislativo limerense. Entre os carros da Câmara, dois deles não eram mais utilizados. Então, depois de alguns estudos da mesa diretora, a casa decidiu devolvê-los para a empresa que prestava esse serviço de aluguel. Devolvemos na sexta-feira a última, dois sandeiros que geram economia no contrato de locação de veículos de R$ 50 mil por ano e automaticamente a reação também cadeia no sentido da economia de combustível. Reavaliamos o contrato de combustível também, reduzindo R$ 26 mil nesse combustível, totalizando R$ 76 mil de economia entre veículos e combustível. R$ 77 mil de economia entre veículos e combustível. R$ 77 mil de economia entre veículos e combustível.